E aí galera, tudo de boa? Quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando aí da possível data de lançamento da segunda temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, dublado. É isso mesmo, fala aí dessa temporada maravilhosa que tivemos aí o Zui Teng, o Hashira do som, como um dos protagonistas aí desse arco maravilhoso que foi o Distrito do Entretenimento. Eu vou estar falando mais a respeito sobre isso no vídeo, então eu peço a vocês ficarem até o final desse vídeo e desde já galera, deixa seu like aí pra estar ajudando o meu canal a ser aí recomendado para outras pessoas que são fãs de animes e principalmente de Kimetsu no Yaiba. E pra isso eu conto galera com a ajuda e colaboração de todos os inscritos aqui do canal. E se você aí não é inscrito que eu aqui de paraquedas é a primeira vez que você entra no canal do Bucky, eu peço pra vocês se inscreverem e ativar o sininho e não perder mais nenhuma novidade aqui do canal do Bucky. Pois trazemos aí novidades a todo instante e todo momento sobre o mundo dos animes. E você que tem um canal aí e quer ser divulgado aqui no canal do Bucky, independente do seu conteúdo e independente dos seus inscritos, é simples galera, é só se inscrever aí e ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui do canal do Bucky. Porque quando eu bater 40 mil inscritos eu vou escolher algumas pessoas para estar divulgando aí no meu especial de 40 mil inscritos aqui do canal do Bucky. Então se eu fosse você aí, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e comentar também galera, vai estar aí ajudando bastante. E eu tendo uma visibilidade aí de você que é inscrito aqui do canal, que tem o canal para ser divulgado. E falar nisso galera, falar em divulgação, aí eu tenho o meu Instagram aqui do canal, que é arroba canal do Bucky tudo junto. Eu vou deixar aí o link direto na descrição aí do meu Instagram. Toda vez que você tem um vídeo aqui no canal, eu posto lá no Instagram. E também aí o meu Instagram pessoal, que é arroba onderline Gleison Rodrigues. Eu vou deixar o link direto do meu Instagram. E abaixo o quinto e último grupo do WhatsApp aqui do canal do Bucky. Lá eu posto notícias do mundo dos animes em primeira mão. Eu posto os meus vídeos, eu posto tudo, tudo lá galera. Lá você pode fazer amigos, falar sobre animes. Aí tem uma galera bem legal, uma galera otaku, uma galera que curte anime. Eles podem aí estar compartilhando ideias e também animes com todos vocês. E não só isso galera, vocês podem divulgar também seu conteúdo online. Se vocês têm um canal e quiser divulgar lá, vocês podem divulgar. Até mesmo o canal na Twitch, vocês podem estar divulgando lá um canal no YouTube. Você não vai ser banido por estar divulgando. Pensem, cada grupo aí tem praticamente 200 pessoas. Você vai estar aí divulgando para praticamente mil pessoas lá no grupo do WhatsApp. Lembrando, esse é o quinto e último grupo. Se eu fosse você, garantia a vaga lá no grupo. Para finalizar galera, me conta aí quem foi um dos seus personagens favoritos aí nessa segunda temporada de Demon Slayer. No meu caso galera, o meu personagem favorito nessa segunda temporada de Demon Slayer aí foi o Zui Teng. O Hashira do som. E você vai deixar esse comentário junto com a hashtag canal do Bucky. Tudo junto. Para no próximo vídeo eu estar aí mandando salve para você. Beleza? Então comenta aí quem foi o seu personagem favorito nessa segunda temporada de Demon Slayer. Falando tudo isso galera, bora começar. Bom galera, como sabemos aí atualmente, atualmente aí, temos a segunda temporada, mas não dublada. Como vimos aí, terminou aí galera, em fevereiro a segunda temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. E que muitas pessoas insistem aí, no caso, é que tenha dublado aí esse arco aí do Distrito do Entretenimento. Porque até o momento na Crunchyroll e na Fanny Mansion, temos dublado até o Trem Infinito. Mas aí também o Trem Infinito, o arco, ele teve um arco, na verdade, aí não foi dublado. A única coisa que foi dublado foi o filme do Trem Infinito. Mas o arco do Trem Infinito, ele não foi dublado, no caso, Trem Infinito galera, ele entra como segunda temporada. Mas como primeiro Split Core. Como assim, Bunk? O que é Split Core? Resumindo galera, é um anime aí dividido, digamos, em duas partes. É uma temporada dividida em duas partes. Eles estão trabalhando bastante com isso. Pode acontecer galera, até na terceira temporada, ela ter dois e Split Core. Assim, digamos que é uma temporada dividida em dois. E foi isso com a segunda temporada. O primeiro Split Core, aí, foi no caso, o arco do Trem Infinito, que ainda não foi dublado, esse arco. E no caso aí, o segundo Split Core, é o arco aí do Distrito do Entretenimento, que também não foi dublado e que é o mais aguardado por fãs. Muitas pessoas não consideram o primeiro Split Core, aí, porque já tem o filme, já tem uma noção da dublagem de Demon Slayer. Mas galera, o que tudo indica que essa dublagem já está em andamento. Um dos dubladores aí, de Demon Slayer, postou aí no seu Instagram, mas logo depois apagou em um estúdio fazendo uma dublagem. Obviamente, pelo que a gente sabe aí galera, no caso, não tem mais o que dublar de Demon Slayer, se não a segunda temporada. A terceira temporada, ela não lançou ainda. E o que eles vão dublar, se não a segunda temporada? Então assim, resta a gente aguardar aí galera, no máximo, no máximo, até agosto desse ano, já teremos a segunda temporada de Demon Slayer dublado. Até mesmo porque agora galera, nesse mês de julho, teremos bastante, bastante atração de anime, lançamento de anime. E eles não seriam loucos aí de trazer uma dublagem de um anime em julho. Ele traria posteriormente, depois dos lançamentos dos animes. Então em agosto, é bem possível que eles tragam aí a segunda temporada de Demon Slayer dublado. Outro motivo que pode estar aí acontecendo a dublagem de Demon Slayer, é que existem rumores aí. Eu vi no site do Yahoo do Japão, que eu sempre pesquiso nesse site para trazer novidades para vocês. Lá diz galera, comenta que possivelmente teremos em dezembro aí a terceira temporada de Demon Slayer. O primeiro episódio da terceira temporada de Demon Slayer. E no caso, tendo isso oficialmente galera, aí a dublagem da segunda temporada, ela teria que vir muito mais rápido aí para depois se adaptar da terceira. Então aí, digamos que poderíamos ter de agosto a outubro, nesses termos aí no mês 8 ao mês 10, a dublagem da segunda temporada de Demon Slayer aí em português para todos nós. O que nos resta agora galera, é aguardar. Porque aí agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, estamos aí praticamente no começo de julho. E o que resta para a gente galera, é aguardar aí o que pode estar acontecendo de agosto a outubro, referente à dublagem aí de Demon Slayer, a segunda temporada. Então galera, essas foram as informações que eu consegui alinhar no momento para todos vocês. E sempre que tiver uma novidade sobre Demon Slayer, que mete Sunoyaiba, eu irei trazer para vocês aqui no canal. Bom galera, então como todos vocês aí já sabem, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês aí tenham gostado. E eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.